No Aeroclube de São Gabriel, uma exposição de aviões. Vocês podem ver que está um domingo espetacular para as manobras hoje aqui em São Gabriel. Está ok? A gente vai ver que está um domingo espetacular. A gente vai ver que está aqui. A gente vai ver que está aqui.